Olá a todos, Douglas do Ronaldo Travões, e hoje então para mais um Dica de Mestre. Hoje então a dica é, na última dica de mestre, nós tivemos então como começar a narrar RPG, né? Na verdade foi dicas bem interessantes sobre o básico, né? O basicão sobre começar a narrar um RPG, principalmente o D&D, a D&D no geral, a 5ª edição mais específica. E hoje então, por que não adianta nada você saber narrar, você ter o conhecimento, se você não encontra mesas? Então isso aqui é como encontrar mesas online, e isso vai servir tanto para jogadores quanto para mestres. O que acontece no geral? Por que encontrar uma mesa de RPG é tão complicada? Nós temos vários fatores aí do motivo. Primeiro motivo, existem menos narradores do que jogadores. Isso é meio que uma constância do universo, né? Do mundo RPG, ao mesmo tempo, que na 5ª edição eu acho que o negócio ficou um pouco mais exacerbado, por vários motivos, tá? Então, isso aconteceu que tem muita gente querendo jogar, e pouca gente disposta a narrar RPG. Então, isso cria um outro problema em cima dele, que é onde realmente acontece, eu acho, o grande problema. O que é? As pessoas ficam desesperadas para entrar em uma mesa. Eu digo desesperadas para entrar em uma mesa. Então, qualquer mesa que as pessoas veem, elas então colocam de Ah, eu quero entrar em uma mesa X, quero entrar em uma mesa Y, e simplesmente entra e não tem ideia, tem ideia zero do que está acontecendo. Eu digo ideia zero do que está acontecendo. Já vi casos acontecendo comigo nas minhas mesas. Para quem não conhece, então, para quem nunca viu, para quem nunca participou, eu, então, quando eu faço uma descrição, eu tenho a tendência de fazer uma sessão, uma descrição grande da mesa em particular. Depois disso, nós temos uma sessão zero, que é só para alinhar completamente o que foi escrito e dar algumas coisinhas extras que são importantes, mas não são tão importantes quanto a premissa total do jogo. E o que acontece nisso, então? Algumas pessoas simplesmente falam, Ah, eu me dei, eu quero entrar. Já, assim, teve casos, então, de você escrever completamente tudo e a pessoa entrar sem saber nada do que foi predito no escrito da mesa. E as pessoas que leem a minha proposta de jogo se encaixam, assim, tão perfeitamente na proposta de jogo, mas tão perfeitamente na proposta de jogo, que é interessante. Então, quem lê, quem tem vontade de falar, Ah, olha só, essa aqui é uma proposta interessante dentro do jogo, e fica bem mais fácil. Então, as pessoas que realmente leem a proposta do jogo, as pessoas que não leem a proposta do jogo, são completamente diferentes. E eu acho que está aí o grande segredo. Então, na minha visão, na minha reflexão sobre o que acontece, é Tipo, eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar, mas não tem noção do que está acontecendo, quem são as pessoas à volta. E isso é a proposta do jogo. Então, eu estou aqui para falar, então, para os narradores, façam um texto. E, assim, esses textos geralmente não são pequenos. Pode ser melhor, na verdade, que sejam em tópicos, tá? Podem usar atalhos para esses tópicos. E, caso alguém pergunte, explique os tópicos, mas, assim, não dentro do próprio texto. Porque eu sei que isso não vai ficar gigantesco o texto, para você, então, conseguir. Então, explique-me qual é o sistema, se vai ter alguma modificação no sistema, se vai ter algum tipo de homebrew, se você vai usar algum tipo de regra opcional, não usará regras opcionais, quais são os livros disponíveis, qual é o tema do jogo, sabe? Ah, o tema é de aventura, aventura heróica, ou, senão, o tema vai ser um pouco mais de investigação, vai ser mais voltado para a interpretação, vai ser mais voltado para algumas coisas. Eu uso, por exemplo, se eu for falar sobre tema, eu vou usar o tema sombrio, o tema sombrio, o horror, quais são os tipos de horror que eu vou colocar? Por exemplo, no Curse of Stride, eu coloquei que teríamos, então, horror cósmico, niilismo e... Acho que o horror corporal vai ser grande para mim, porque eu gosto muito de gore em D&D. Então, se você sabe o que é niilismo, você não precisa perguntar, se você sabe o que é horror cósmico, você precisa perguntar, se você não sabe, você pode perguntar que eu vou responder. Então, tá lá, niilismo, que é a visão negativa de tudo. Basicamente isso, horror cósmico, o ser, qualquer ser, na verdade, horror cósmico serve para seres humanos, mas pode ser tratado para outras, que você simplesmente não é nada, você é um fragmento inútil da sociedade, do universo, né? No mundo cosmológico, você... Só poeira. Isso é horror cósmico. O niilismo é que tudo vai dar errado, ele diz, é lado a lado, mas dá para você desvencilhar de vez em quando uma coisa é da outra. Então, se você vem com a proposta de um personagem diferente de um Curse of Stride, você talvez não vá se adaptar tanto. Você pode dizer que é um propósito diferente, mas sabe que você enfrentará esses problemas. Então, você tem que estar ciente dos problemas propostos no jogo. Então, mestres, vejam muito bem qual é a proposta do seu jogo, vejam muito bem qual é a ideia do seu jogo, porque isso vai alinhar os tipos de pessoas que apareceram na sua mesa e as pessoas que, tipo, ah, não entendi direito. Tem dois tipos de pessoas que não entendem direito, assim, dividido brutamente. Tem muito mais, sabe, meio termo ali no meio, mas brutamente é. As pessoas que realmente leram e não entenderam e as pessoas que não tiveram nem a paciência de ler e não sabem o que estão fazendo, falam, ah, não entendi. Eu dou uma chance para explicar uma vez o que a pessoa não entendeu. E eu uso a linguagem mais direta possível. Se a pessoa fala assim, ah, não entendi, é porque a pessoa não estava prestando atenção no que estava sendo dito. E aí é o seguinte, se a pessoa não está prestando atenção no que está sendo dito, você explicando alguma coisa, a chance da pessoa prestar atenção no que está sendo dito de você como DM é bem baixa. E não vou dizer inexistente, porque... Então, é bem, bem baixa. Tem... Eu narro para uma pessoa que ela tem um... Ela tem TDAH. Então, a pessoa, ela tem um problema de atenção. Só que assim, quando ela... E ela fala, Douglas, calma aí, o que aconteceu mesmo? E eu explico para essa pessoa de novo. E de novo. E isso me irrita? Óbvio que não. Claro que não. Eu não sou idiota, eu sou um monstro. Apesar de que muitas vezes as pessoas rolando dragões falam que eu sou um monstro. Eu não sou um monstro. Explico, porque eu sei disso. E a pessoa não faz por maldade. Sabe? Mas uma vez que a pessoa prestar atenção e entendeu, só vai. É uma coisa mega interessante. Acontece. E eu não vou tirar essa pessoa da minha mesa mais nem a pau por causa disso. Então, tem coisas que você vai ter que prestar atenção. Eu sou a favor da pessoa. Se a pessoa falar que tem um problema, seja lá ele qual for, eu vou aceitar a palavra da pessoa. Só que ao mesmo tempo, também tem pistas que você pode ver que a pessoa não tem às vezes esse problema ou não. Pistas que eu não às vezes nem sempre consigo identificar. Meu entendimento sobre psicologia não é tão grande quanto deveria ser. Não é bom o suficiente para a minha profissão. Então, mas eu gostaria de entender mais sobre o assunto. Eu acho fascinante psicologia. Simplesmente fascinante. Então, para os jogadores, leiam com atenção, vejam a proposta, conversem com o SME. Se é uma proposta muito aberta, você vai colocar a mesa de D&D. Cara, tem tanto jeito de você fazer D&D, mas tanto jeito de você fazer D&D, desde qual tipo de cenário, qual tipo de ideia, qual tipo de temas. Isso não diz nada para ninguém. Nada para ninguém. Então, converse com o narrador e o narrador seja específico. Mas isso vai empalchutar jogadores da minha mesa. Sim, vai. Mas você prefere ter jogadores que entendam a sua proposta ou jogadores que você vai ter que, sabe, ficar se degladiando para entenderem o mínimo do que você quer passar sobre o seu jogo. Entendeu? É uma questão de vai ser um trabalho até que grande para você conseguir peneirar esse tipo de coisa, ao mesmo tempo que você vai ser um trabalho que você fará uma vez, você entenderá e você vai conseguir fazer muito mais fácil as próximas vezes e você criará uma mesa muito mais saudável para você. A grande ideia é você criar uma mesa saudável para você. O tipo de pessoas que você vai chamar para a sua mesa, querendo ou não, você vai ter que ter um tipo de relacionamento social com a pessoa, você vai ter que ser amigável com ela, tem que ter um elo ali entre os dois. é uma coisa que é basicamente uma relação, ainda que seja uma relação apenas de um hobby, é uma relação, é uma grande coisa, mega importante. O RPG traz relações para você. Você vai, você conhece pessoas que você vai considerar amigas, você vai conhecer pessoas que você vai considerar muito legais e vai ser mega legal. Isso é, para mim, um aspecto social do RPG mega, mega importante. E se você tiver experiências somente negativas nisso, é porque você não, você simplesmente não está, sabe, fechando a porta ou fechando a ideia sincera. Aquele negócio, o RPG é para todo mundo, concordo plenamente, mas uma vez que nós estamos, então, estabelecendo uma comunidade, vamos chamar de uma mini sociedade, aí essa mini sociedade vai ter que ser aplicada a algum tipo de regra, sabe, então você, como narrador, narradora, como grupo, tem o direito de falar, eu prefiro que as pessoas que sejam aqui sejam pessoas que eu me alinhe. é muito mais fácil você narrar para as pessoas que você se alinhe. Você não precisa começar como amigos, mas que tenham os pontos, pelo menos, do jogo que vocês tenham a ideia geral. Se eu quero narrar Vampira Máscara com superpoderes, você vai encontrar pessoas que vão ter esse tipo de jogo. Se você não identificar isso antes, você vai encontrar pessoas mais narrativistas dentro do Vampira Máscara que não se alinharão com o seu jogo. e uma vez que a pessoa não está alinhada com o seu jogo, culpa do narrador que não explicou ou culpa do jogador que não leu, se cria um grande problema. A expectativa geral é diferente. É trabalhoso essa parte tanto para o jogador quanto para o narrador? É. Mas ela se faz necessária em muitos quesitos para que você consiga, então, identificar e trazer pessoas que você, vamos dizer assim, tenha algo em comum ou goste para a sua mesa. Então, eu vejo muitas pessoas achar pessoas aleatórias na internet e eu encontrei a minha mesa com pessoas aleatórias na internet com esse processo e encontrei de novo pessoas aleatórias na internet com o mesmo processo. Entendeu? Então, tem essa grande essa grande manifestação de você conseguir conseguir cortando você vai ter que aprender a dizer não. Ou falar, olha, você tem certeza que vai entrar nessa mesa. Uma coisa que aconteceu muito era a pessoa, ah, eu posso entrar na sua mesa? Essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é você quer entrar numa mesa que tenha tais temas? Você está emocionalmente, fichamente preparado para isso? Sabe, se um jogador mais narrativista ou tipo, que acha que o narrador vai dar sempre aquela ajudinha entrar na minha mesa? Vai se dar mal. E muito. Porque não é o estilo de jogo que eu faço. Isso é para todo mundo? Não. É para um tipo específico de jogador, que é o tipo de jogador que eu procuro. Então, a gente tem que ter algumas ideias disso. Ah, esse corte, você não está... Porque muita gente fala que, ah, isso você... O grande contraponto disso é, as pessoas falam, quando você faz isso, você está negando as pessoas o RPG. Não. porque tem outras mesas, tem outras pessoas. Você não está falando para a pessoa, você não pode jogar a RPG. Você está falando para a pessoa, não é aconselhável que você jogue na minha mesa. Ou na mesa do meu grupo. Ou coisa do gênero. Quando eu falo minha mesa, eu não estou falando que a mesa é minha, eu sou o dono da mesa. É a pau. A mesa é comunitária. Mas, imagina só que alguém que é totalmente fora do conjunto de pessoas que dá de melhor o mundo velho, sabe? E entra na mesa. Ela vai... Ela se encontra nessa mesa? Não. Ela está totalmente perdida e não vai saber o que fazer e vai conseguir sair. Se alguém entrar na mesa e tem a mesma vibe de todo mundo ali dentro, é muito mais simples. A pessoa vai se encontrar e nós teremos aí uma amizade, um elo social bem mais interessante. Então, no final do dia, RPG não é sobre se a pessoa sabe jogar bem ou não. É assim, você se adequa ao tema da mesa. É o que a proposta do narrador, é a ideia que o narrador tem para o tema do jogo. Não estou falando que é o único tema do jogo. E sim, que é um tema consistente dentro do jogo. É como você vê. Por exemplo, eu sou um cara que eu gosto muito de seguir as regras. Para mim foi eu linto para vocês, sei lá quando vai ser isso, que a gente estava discutindo sobre as regras do One Day ID e a gente estava discutindo com aquela regra de você poder influenciar os NPCs e eu falei, gente, eu odeio essa regra. É uma regra que eu odeio. Por quê? Porque para mim que ter jurisprudência para mim vai criar talento no sistema. É uma coisa que pode influenciar de forma negativa sim o sistema. Não, eu sou extremamente contra essa regra. E assim, isso me viu na obrigação de que quando eu for fazer uma mesa de RPG de One Day ID, falar, essa regra não será colocada em pauta. Eu faço isso bem diferente e vou explicar como eu faço. Então, eu ter que ter um trabalho extra para identificar. Olha, não é assim que vai rolar comigo. Nem venha com essa reta. Eu estou determinando isso. Porque vai estar na base do jogo. É igual, por exemplo, se você falar sobre hoje em dia as ferramentas, as ferramentas tem as ferramentas do livro básico do Xanatar. Qual é que você vai usar? Isso fala pouco sobre quem você é ou como você gosta de narrar, quais livros você vai permitir ou não vai permitir. Isso também é importante. Vai dizer um pouco sobre você no alimento, vai dizer um pouco sobre você. Não vai dizer uma coisa ruim ou boa, só vai dizer algo sobre você. Ah, você prefere só um ou outro espaço, seus três livros. É seu direito, é assim que você gosta de jogar o D&D. Agora, tem gente que não gosta de jogar o D&D desse jeito. Essa pessoa vai se dar bem na sua mesa, talvez? Talvez sim, talvez não. Mas você vê, é um pequeno ponto que a pessoa fala, hum, esse pontinho aqui não é tão legal. Vou deixar passar, não é para mim. Tem gente que vai se sentir à vontade. Então, quanto mais tópicos você colocar, quanto mais mini ideias você for conseguir alinhar e os jogadores conseguirem concordar, se você colocar num plástico de dez coisas que vai ter no seu jogo e o jogador concordar com as dez, simples. Se o jogador concordar com nenhum, é totalmente compatível com o seu tempo ou com o seu estilo. Vai ter um jogador aqui na sua mesa? Não. Então, essa é a grande ideia de montando uma mesa e procurando uma mesa online. É paciência. Você não vai encontrar uma mesa de RPG do nada. Pode ser um processo bem demorado. E se você ficar se frustrando com mesas que você não tem a mínima ideia do que está acontecendo, você vai só ficar frustrado. Sabe? E para pessoas aí mais iniciantes ou comente um pouco mais, sabe? sonhadora, vocês vão ter ainda mais problemas com muito mais outras coisas. Vai ter gente do mesmo jeito? Vai. Então, você vai ter que procurar por esse tipo de gente. Sabe? É uma coisa que vocês, que as pessoas vão ter que começar a aprender a distinguir que a mesa, ela se forma a partir desse grupo social. Esse grupo social é meio que a lei precisa da ideia. É uma mini sociedade. Beleza? Então, é isso aí, meu povo. Para quem gostou, deixe o like. Para quem não gostou, me diz o porquê. Deixe o like. Espero que todo mundo tenha gostado. Então, não se esqueça de deixar o comentário, se inscrever no canal e ver todo mundo então na próxima.